Olá, ticos e ticos, bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane aqui já na área do hashtag com vocês. Hashtag Fique em Casa Aprendendo. Mescle, tá? Assistam a aula no híbrido, volto para cá para contextualizar. E aqui a gente tem muita dica boa, muita dica bacana com um quadro novo, tá? Lá na plataforma Gonçalves Dias e no Instagram, arroba plataforma Gonçalves Dias, que são as nossas aulas externas com curiosidades bem interessantes. E na próxima semana a gente vai ter novidade aí para vocês na aula de espanhol, tá certo? E hoje nós vamos falar de um lugar lindo, as ilhas, as islas Galápagos, tá? As ilhas Galápagos. Então, onde se localizam essas ilhas? Qual a importância? E a curiosa Ariete. Nossa, o que será isso? Vocês vão ficar surpresos, tá? Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é a ilha de Galápagos, tá? Ou Galápagos, tá? As duas formas estão corretas de se chamar. Então, é um berço maravilhoso de uma diversidade marinha muito rica e muito bonita. E também algumas em extinção. Então, lá eu tenho as águas transparentes com tartarugas, muitas focas, lontras, baleias e tudo isso. E os famosos albatrozes, tá? Então, o albatroz é uma ave mística e que é muito parecida com a história da fênix, né? Vocês conhecem a história da fênix? Que ela, quando ela fica velha, ela voa além do sol, ela se bica todinha, se fere todinha e renasce com novas penas, com novo bico, linda e maravilhosa. Então, o albatroz, ele tem uma história bem parecida, tá? Só que o albatroz, ele é solitário, tá? O albatroz, ele é solitário. Ele é muito fiel, ele só se envolve com uma ave, albatroz, do sexo feminino, né? Então, é essa pra vida toda. Se não é essa, ele fica sozinho a vida toda. Então, essa é a história do albatroz. Quem quer saber um pouquinho mais dessa lenda, tem uma série turca, tá? Nossa, me fugiu o nome, mas vocês devem conhecer os personagens, que é o Ken e a Sun. Tem muito no TikTok e procurem, coloquem Ken e Sun, Sunem, no YouTube e vocês vão achar, tá certo? Muito bacana, me fugiu agora, Pássaro Madrugador, o nome da série, tá? É uma série longa, mas é belíssima e conta muito dessa história do albatroz, tá bom? Então, onde se localizam as ilhas de Galápagos? No Pacífico, no Oceano Pacífico. Ou o arquipélago de Colombo, como também ela é conhecida. O Arquipélago de Galápagos abriga espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Olha só, são endêmicas e, por se localizar distante do continente americano, sofreu pouco impacto antrópico, o que beneficia sua fauna e flora originais. Vocês viram por aquela imagem, é belíssima, eu vou até voltar aqui. Olha só a segunda gravura, né? A leveza da tartaruga nadando numa água límpida, sem poluição, né? Isso, aí eu vou voltar aqui na fauna e flora originais. Aí eu vou trazer para vocês um cara bem conhecido, autor de uma teoria que vocês estudam bastante, tá? Em física, e vocês vão logo lembrar dele quando eu falar. E vocês vão ficar curiosos para saber o que ele tem a ver com a ilha de Galápagos. Eu estou falando de Charles Darwin, tá? Isso porque em 1835, o naturalista chamado Charles Darwin percebeu que entre duas ilhas de menos de 20 quilômetros de distância, as espécies de plantas, cágados e pássaros eram diferentes. O mundo, então, descobria um belo arquipélago. E hoje você vai conhecer tudo sobre isso, partindo dessa visão de Charles Darwin. Por exemplo, as diversas espécies de pássaros frigilindos de Galápagos, provavelmente, se originaram de uma única espécie ancestral, oriunda do continente sul-americano. A diversificação da espécie original, que teria originado as diferentes espécies atuais, deu-se como resultado às diferentes ilhas do arquipélago. Observando isso, é o lar de um ecossistema complexo, com fascinante história geológica, exemplos únicos de vida vegetal e animal. A flora e a fauna inspiraram Charles Darwin a formular a teoria da evolução. Não, vocês já estudaram sobre isso? Pois é. Olha só que maravilha essa imagem. Então, aqui tem... Eu até coloquei uma gravura aqui para preservar nossas espécies encantadas que dá-te em casa. Então, fique em casa para manter a nossa... A nossa fauna, a nossa flora, os nossos animais, as espécies seguras. Porque você sabe que o homem, infelizmente, quando a gente se depara com uma beleza dessa da natureza, nós não podemos modificá-la, não podemos deixar lixo, um papelzinho de bombom que fica, gera, demora demais para se dissolver no ambiente. E isso prejudica a nossa fauna, a nossa flora. E eu estou me referindo, mostrando para vocês a ilha de Galápagos. Porém, nós temos aqui a floresta amazônica e que sofre muito com essa intervenção do homem, da falta de preservação. Então, lá na ilha de Galápagos, eles fazem tudo o que eles podem para preservar essa fauna e essa flora. E lá tem tartarugas gigantes. Nós vamos já falar de uma tartaruga bem conhecida aqui. Aqui eu tenho uma foca. Olha só, já pensou vocês estarem em uma praia e de repente deparar com uma coisinha fofa dessa? Pois é, nas ilhas de Galápagos, ou Galápagos, nós temos isso. Olha outra imagem aqui, muito bonita, vista. São duas, não parecem ilhas, mas são duas pedras que ficam entre ilhas e que fazem essa paisagem bonita na primeira gravura. Aqui eu tenho um velho conhecido de vocês. Quem já foi? Eu não sei, aqui na cidade de São Luís, se tem algum lugar com esses camaleões gigantes, mais do que eu já vi em Ribamar. Lá em Ribamar tem um local que a gente frequenta e que eles andam no meio da gente, normalmente, que eles vão para comer forninhas. Então, é muito comum a gente ver. No interior também a gente vê onde tem muito verde, muito mato, muita planta, eles aparecem bastante, os camaleões. Só que aqui eles andam naturalmente nas praias das ilhas Galápagos. Aqui eu tenho uma relação das outras ilhas. Lembra que eu falei que são várias ilhas? Então, as Ilhas Encantadas, com o nome oficial de arquipélago de Colón, ou Colón, são um conjunto de três ilhas grandes e seis pequenas. e 107 rochas das quais eu tenho. A Isla Isapela, Isla de Santa Cruz, Isla Fernandina, Isla Santiago, Isla San Cristóbal, Isla Floriana, Isla Marchena, Isla Espanhola, Isla Pinta. Então, aqui, cada uma delas, nesse quadro, vocês estão vendo a quilometragem delas, o quilômetro, quantos quilômetros ela tem, a quilometragem é ótima. E é um total de 7.880 quilômetros quadrados de ilhas. Então, algumas, como eu já disse para vocês, não mora ninguém, são desabitadas, e com certeza a fauna ali, ela é bem mais conservada, porque não tem intervenção do homem. Aí, eu trouxe para vocês a curiosa Ariete. Então, de onde veio Ariete? O enigma da tartaruga de estimação de Darwin. Lembra lá do cara da teoria da evolução? O Charles Darwin? Pois é. Dizem, as lendas, que ela viveu 175 anos. Já pensou uma tartaruga com 175 anos? Pois é. Mudou de sexo e de Harry, que era o nome dela, dele, no caso, fez-se Harriet, a tartaruga gigante das Galápagos. Tornou-se linda por ser tida como animal de estimação de Charles Darwin. História com inúmeras contradições e reviravoltos. Vamos ver um pouquinho sobre essa história. Bem, em junho de 2016, um episódio de insuficiência cardíaca ditava o último suspiro de Harriet. O coração da tartaruga gigante das Galápagos, com perto de 180 quilos, batera por 175 anos. Há décadas que o réptil atraía dezenas de milhares de visitantes ao Australia Zoo, no estado de Queensland. O estrelato de Harriet não cunhava trunfos, apenas na sua nobre idade, que a tornava, na época, a criatura mais velha do planeta. A tartaruga nascida em 1830 no arquipélago do Pacífico era, de acordo com o anunciado pelo zoo, pelo zoológico, um elo direto com um dos construtores da nossa memória coletiva. Harriet, criatura sobrevivente há três séculos, teria sido a tartaruga de estimação do naturalista Charles Darwin, pai da teoria da evolução das espécies. Você sabia disso? Bora conhecer um pouquinho mais dessa história. O naturalista, no périplo mundial, que iniciou em 1831, a bordo do navio HMS Beagle, visitar as Ilhas Galápagos em 1835. O arquipélago, hoje reserva de vida selvagem, administrado pelo governo do Equador, é casa das tartarugas da espécie Geochelone Nigra. Geochelone Nigra. Darwin, a par do capitão do Beagle, Robert Fitzroy, acolheu quatro juvenis daquela época, daquela espécie. A bordo do navio expedicionário, as tartarugas completariam a Ronda Mundial, atravessando os oceanos Índico e Atlântico, com escalas entre outros territórios, em Taiti, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Brasil. Olha só. Já em Inglaterra, já na Inglaterra, o jovem Darwin, cismando nas bases para sua obra maior A Origem das Espécies, que publicaria em 1859, adotaria como animal de estimação uma das tartarugas capturadas. Não a deixou sem nome. James, em homenagem à ilha onde havia sido capturada, a atual ilha de Santiago, passou a fazerem parte, então, da rotina doméstica de Darwin. Chegado o ano de 1841, Charles Darwin entregava a sua tartaruga de estimação, assim como outro exemplar, a guarda de Sims Convicton, ajudante de cabina a bordo do Beagle. A John Wickham, antigo companheiro de viagem e primeiro tenente do navio expedicionário, Wickham, regressava à Austrália e, com ele, mais uma viagem transoceânica para as tartarugas. Abre-se novo capítulo no enredo. Nos antípodas, James e o companheiro réptil conheciam nova casa. Antes de retornar à Europa, em 1860, Wickham doa as tartarugas ao zoológico do Jardim Botânico de Brisbane. Ali, James haveria de se tornar Harry, em homenagem a Harry Huckman, impulsionador da criação do zoo. Vocês perceberam aqui que eu estou falando de James, que James era o primeiro nome da tartaruga de estimação de Charles Darwin. É essa que a gente falou que morreu com 175 anos. Certo? Então, em 1860, ele mudou de nome, passou para Harry, ainda um nome masculino. Já como lenda viva, a tartaruga gigante que por mais de 100 anos fora identificada como macho, era afinal fêmea. Na década de 1960, Harry tornava-se Harriet. Em 1987, após uma estada no parque da vida selvagem David Flair, criado por David Flair, pioneiro na reprodução de ornitorrincos em cativeiro, a tartaruga conhece a sua última casa no Australia Zoo. A narrativa da velha Harriet, animal estimado por Darwin, não é, contudo, uma viagem tão linear como se acreditava. nos anos de 1990, estudos ao ADN mitocondrial do réptil revelaram que Harriet pertencia à subespécie Cheuchelone nigra portere, originária da ilha de Santa Cruz, nas Galápagos, território não visitado pela expedição em que participou Darwin. É uma aula de história isso aqui, e geografia, da ciência para a história, a presença em 1841 de John Hickham na Austrália é desmentida por censos da época. Também, o Departamento Hidrográfico Britânico dava nota em 1841 de pesquisas de Wickham na capital inglesa. Controvérsias em torno das origens remotas de Harriet, que também não encontraram resposta nos inventários australianos de importações de tartarugas, desde as Galápagos antes de 1900. Os animais referenciados encontram-se representados em museus. Harriet, que antes fora Harry, poderia ter chegado à Austrália pelas mãos de um marinheiro das rodas baleeiras. Não mais do que uma suposição, pois os baleeiros que operavam ao largo da América do Sul não visitavam o território australiano. Eis que, em março de 2009, Colin McCarthy, responsável pelas coleções de répteis, anfíbios e peixes do Museu de História Natural em Londres, fazia notícia. Numa averiguação ao espólio de Charles Darwin, guardado no museu, o investigador acercou-se de uma pequena tartaruga já antes registrada, mas não catalogada. No plastrão, o escudo ventral do réptil, uma gravação gasta pelo tempo apontava o nome e uma data. James, 13 de agosto de 1837. Isso estava no peitoral da tartaruga. Informação eloquente face à cronologia da época. Naquele mesmo dia do século XIX, Darwin carregara a tartaruga James, então, já morta, para a análise do zoologista, também pioneiro entre os filatelistas, John Edward Gray. Avaliada a taxa de crescimento da carapaça do animal, o zoologista calculou por aproximação que este teria três anos no momento da morte, situando o nascimento em 1834. Independentemente do enredo, fatos e suposições que traçam as origens da velha Harriet, até mesmo a possibilidade de nunca ter estado nas mãos de Darwin, o espécime não perderá um título, o de figurar na restrita lista de tartarugas com mais idades, a partir de Tuimalila, no arquipélago de Tonga, com 188 anos, e de Aduaita, na Índia, especulando-se sobre a sua idade entre os 150 e os 250 anos. Gente, eu estou me referindo aqui, quando eu falo de Imalila, do arquipélago de Tonga, numa tartaruga que morreu com 188 anos. E a Aduaita, também na Índia, que também era uma outra tartaruga da mesma linhagem, de Harriet, que morreu na faixa entre 150 e 200 anos. Bem, essa história que eu contei para vocês sobre Harriet, que seria a tartaruga de estimação de Darwin, e que viveu tantos anos com ele, como vocês puderam observar no histórico todo que eu contei, que eu li para vocês, ela é uma história que não se chegou a comprovar. Tem várias versões, tem várias vertentes e vários estudos. Então, por isso se chama A Lenda de Harriet, que era, começou como James, depois, quando foi para a Austrália, ela passou a ser Harry, e, aliás, para a Austrália, não, quando ela saiu de lá das mãos do Darwin e foi para a sua segunda casa, passou a se chamar Harry, e, quando chegou lá, se descobriu como uma espécime fêmea, e aí passou a se chamar Harriet. Então, voltando só aqui rapidinho na imagem dela, ela era uma tartaruga gigante, muito comum nas Ilhas Galápagos e demais arredores, e ficou sendo conhecida como a tartaruga de estimação, o enigma, ela é um enigma, porque ninguém sabe prever realmente, com certeza, se essa tartaruga de fato pertenceu a Darwin, de fato, ela teve toda essa história. O que se sabe, com certeza, é que ela morreu aos 175 anos e levou esse título de tartaruga de estimação de Darwin. Então, foi uma curiosidade que a gente trouxe das Ilhas Galápagos para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem, continuem com a gente aqui, e escute as nossas aulas lá na plataforma Gonçalves Dias, depois de nos seguir lá no Instagram, no arroba plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Até luego! E aí E aí E aí Obrigado.